Oi gente linda, eu tô um pouco ausente, mas eu tô aqui de volta. Eu ainda não estou com o meu olho bom ainda. Depois que eu tive a inflamação no olho, que é chamado de pingueculite, eu tive a blefarite, que é também uma inflamação na pálpebra. Tô usando muito meu olho. Mas é o seguinte, eu vim falar pra vocês hoje porque eu achei muito importante essas informações que eu tenho pra dar pra vocês relacionado a mim e a todo o meu desenvolvimento. Então, eu fui hoje na consulta da oftalma, eu já tinha ido na emergência e os dois tratamentos que foram feitos assim foram muito fortes. Eu sou, digamos, alérgica a tudo, até os colírios eu fiquei com alergia, por isso que deu essa inflamação aqui na minha pálpebra. Mas tá tudo bem. Hoje eu fui lá na minha, na outra oftalma que eu gosto muito e que é uma pessoa assim maravilhosa. Ela tem, ela falou que falta 25 anos pra completar 100 anos. Então, nossa, ela tem uma sabedoria e foi com ela que eu comecei a aprender muita coisa sobre essa questão da espiritualidade também. Na época ela me tratou de homeopatia, eu e o meu filho, e ela ajudou muito. Fiquei 5 anos fazendo tratamento com ela, gente, foi maravilhoso. Mas, enfim, ela me falou uma coisa hoje tão especial. Eu fui lá, daí ela me reconheceu, fazia um tempo que eu não tinha ido lá. E comecei a falar, ela perguntou algumas coisas. E aí ela falou assim, você, esse teu óculos, você tá conseguindo enxergar mais com o óculos, com, sem o óculos do que com. Eu falei, é, realmente. E aí ela falou, então, você tá de parabéns, porque o teu grau diminuiu. E diminuiu um monte. Eu falei, meu Deus, diminuiu um grau, tanto de um lado como do outro, um grau, um grau e meio. E eu não acreditei. Eu tava vendo que o meu óculos, realmente, esse que eu tô usando, eu tava com uma dificuldade. Então, era isso. Eu já deveria ter ido, mas com a correria do dia a dia, a gente acaba não conseguindo. Então, gente, o que ela me falou foi assim. A minha mudança e diminuição do grau foi consequência da minha mudança interna. Então, é esse o sentido. O sentido desse vídeo, pra eu falar pra vocês, é relacionado à mudança interna. Olha só que interessante. Eu achei lindo isso que ela falou. Então, se eu melhorei o meu grau, se eu melhorei uma situação, que é uma situação crônica, a situação que a gente tem relacionado ao nosso olho, ou, assim, uma doença crônica, como astigmatismo, miopia, hipermetropia. O astigmatismo eu não tenho mais, porque eu tinha feito cirurgia. Eu tinha feito cirurgia de miopia e astigmatismo. Mas, depois, virou hipermetropia. Fica uma confusão isso aí, né? Mas, enfim, eu achei lindo quando ela falou que a mudança foi interna. Então, nós, seres humanos, temos solução. Se a gente quiser ter uma mudança no nosso físico, no nosso coração, na nossa alma, em situações crônicas, vai de nós mudarmos internamente, estarmos em contato com tantas coisas lindas, com pessoas, com situações. Essa semana, eu estou fazendo o curso de auriculopuntura. Então, eu estou aprendendo mais ainda. Eu adoro estudar. Então, isso faz eu me sentir viva, bem, feliz, sempre de encontro ao conhecimento. E isso me ajuda a ser uma pessoa melhor. O curso anterior que eu fiz foi de ventosa e mocha terapia. Maravilhoso também. Aprendi um monte. Então, eu já estou treinando em mim, no meu filho, e nas pessoas que queiram também receber esse tipo de terapia maravilhosa, ancestral, chinesa e tudo mais. Mas, gente, então veja. É lindo isso aí. Mudança interna. Quando a gente muda, realmente a gente vai se curando. Eu espero que você tenha gostado dessa notícia que eu trouxe para vocês, porque foi lindo demais. Aquilo me tocou. Eu fiquei tão feliz. E outra coisa que ela falou também. Eu precisava escutar as palavras dela. Porque, às vezes, a gente não escuta o próprio coração, ou o nosso eu interno. E a gente fica meio surdo para algumas coisas, achando que não tem solução, que não vai dar certo, que aquilo não vai acontecer e tal. Mas a gente não deve pensar assim. A gente deve pensar que tudo vai dar certo. E ela falou uma outra coisa. Tudo aquilo que você pedir para Deus, para o nosso Criador, Ele já sabe que você vai pedir, quando você vai pedir. Então, é só você pedir. Peça aquela mudança. Peça aquela situação financeira melhor. Peça aquele emprego. Peça a cura que você precisa. Peça os pacientes. Peça tudo aquilo que você precisa. Então, eu vou seguir o exemplo dela. E vou continuar a minha caminhada. E assim, ter orgulho de mim. E eu espero que você sinta esse orgulho de você. sempre, todos os dias, em todos os momentos. Se você precisar, peça. Se abra. Se abra para a luz, para o amor, para o Criador, para que as coisas venham para você. Um beijo no coração e até. Um beijo no coração e até.